Aprovado o calendário de pagamento do PIS-PASEP do ano que vem, cerca de 23 milhões de pessoas que trabalharam com carteira assinada em 2021 poderão sacar o abono salarial no período de fevereiro a julho. Segundo o CODEFAT, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, 21 milhões de trabalhadores da iniciativa privada vão receber o PIS e 2 milhões de servidores públicos, empregados de estatais e militares, recebem o PASEP. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado por no mínimo 30 dias em 2021. O valor do abono é proporcional ao período trabalhado. Cada mês equivale a um benefício de R$ 108,50. Quem trabalhou 12 meses com carteira assinada vai receber R$ 1.302. Da Rádio 2, Fabiola Altran.